Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira com muita paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Saiu agora, na verdade saiu ontem lá no GE, que o Botafogo muito preocupado com a situação do Lucas Ferre e do Adrielso, dois jogadores que podem deixar o Botafogo até mesmo nessa próxima janela de meio do ano, e isso daí é um... Eu poderia até botar aqui no título bomba, pesada, mas eu não vou colocar, mas realmente é algo importante de ser dito, que perder hoje o Lucas Ferre e o Adrielso é perder muitos porcentos do time titular do Botafogo. Por outro lado, o Botafogo quer ir no mercado para colocar mais forte esse elenco, a gente sabe que o Botafogo tem muitas dependências, em posições carentes, para você ganhar um título de expressão, você precisa ter peças, não que sejam do mesmo nível dos titulares, mas você tem que ter uma proximidade, não dá para você pegar o Marçal, vou dar um exemplo aqui, e colocar o U, é muita diferença. Num jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, grama sintética, campo rápido, o U foi esmagado pelo lateral, então não dá. Então eu acho que o Botafogo tem que se reforçar, tem boas peças em alguns times do futebol brasileiro que podem querer novos áreas, então também não descarto essa possibilidade, e vamos torcer para que o Botafogo fique forte, porque vai ser uma temporada que gera já uma grande expectativa no torcedor do Botafogo, e é isso. Ontem, só para terminar, ontem o Magalhães empatou com o LD1, então se o Botafogo vencer amanhã por 2x0, 3x1, volta a liderança do grupo. Isso é importante, mas na verdade, de repente, o que vai decidir mesmo é o confronto direto entre o LD1 e o Botafogo. Abraço!